Capítulo 10 A Voz da Severa Repreensão Por muitos meses, Deus providenciou, de forma milagrosa, alimento para Elias em seu esconderijo, nas montanhas, ao lado do ribeiro de Querite. Quando o ribeiro secou por causa da falta de chuva, Deus disse ao seu servo, vá imediatamente para a cidade de Serepta de Sildom e fique por lá. Ordenei a uma viúva daquele lugar que lhe forneça comida. 1 Reis, capítulo 17, verso 9 Essa mulher não era israelita, não tinha recebido os privilégios e bênçãos que o povo escolhido de Deus desfrutava, mas cria no verdadeiro Deus e praticava toda a luz que brilhava em seu caminho. E nesse momento em que não era mais seguro para Elias permanecer na terra de Israel, Deus ordenou que ele se refugiasse na casa dessa mulher. E ele foi, quando chegou à porta da cidade, encontrou uma viúva que estava colhendo gravetos. Ele a chamou e perguntou, pode me trazer um pouco d'água numa jarra para eu beber? Por favor, traga também um pedaço de pão. 1 Reis, capítulo 17, versos 10 e 11 Naquele lar tão pobre, a fome era motivo de terrível sofrimento, e a viúva sentia que não conseguiria continuar lutando pelo sustento por muito mais tempo. Entretanto, mesmo nesse momento de grande dificuldade, ela testemunhou de sua fé. Em resposta ao pedido de Elias, a viúva disse, Juro pelo nome do Senhor, o teu Deus, que não tenho nenhum pedaço de pão, só um punhado de farinha num jarro e um pouco de azeite numa botija. Estou colhendo uns dois gravetos para levar para casa e preparar uma refeição para mim e para meu filho, para que comamos e depois morramos. Elias, porém, lhe disse, Elias não poderia ter pedido prova de fé, maior do que essa. Não se importando com os sofrimentos que ela e seu filho poderiam enfrentar e confiando no Deus de Israel para atender às suas necessidades, a viúva enfrentou a prova máxima de hospitalidade, fazendo conforme Elias lhe dissera. Hospitalidade recompensada Deus recompensou de forma maravilhosa a fé e a generosidade da viúva. E aconteceu que a comida durou muito tempo para Elias e para a mulher e sua família, pois a farinha na vasilha não se acabou e o azeite na botija não se secou, conforme a palavra do Senhor proferida por Elias. Algum tempo depois, o filho da mulher, dona da casa, ficou doente, foi piorando e finalmente parou de respirar. E a mulher reclamou a Elias, Vieste para lembrar-me do meu pecado e matar o meu filho? Dê-me o seu filho, respondeu Elias. Ele levou-o para o quarto de cima onde estava hospedado e o pôs na cama. Então ele se deitou sobre o menino três vezes e clamou ao Senhor. O Senhor ouviu o clamor de Elias e a vida voltou ao menino e ele viveu. Então Elias levou o menino para baixo, entregou-o à mãe e disse, Veja, seu filho está vivo. Então a mulher disse a Elias, Agora sei que tu és um homem de Deus e que a palavra do Senhor, vinda da tua boca, é verdade. 1º Reis, capítulo 17, verso 19, versos 21 a 24. A viúva de Serepta repartiu pouco alimento que tinha com Elias e como recompensa, sua vida e de seu filho foram poupadas. Deus promete abençoar ricamente todos os que se compadecem e ajudam os mais necessitados. Seu poder não é menor agora do que nos dias de Elias. Quem recebe um profeta, porque ele é profeta, receberá a recompensa de profeta. Mateus, capítulo 10, verso 41. Não se esqueçam da hospitalidade. Foi praticando-a que, sem saber, alguns acolheram anjos. Hebreus, capítulo 13, verso 2. Nosso Pai Celestial ainda continua a colocar no caminho de seus filhos oportunidades que são bênçãos disfarçadas. E os que aproveitam essas oportunidades encontram grande alegria. Se com renúncia própria você beneficiar os famintos e satisfazer o anseio dos aflitos, então você será como um jardim bem regado, como uma fonte cujas águas nunca faltam. Isaías, capítulo 58, versos 10 e 11. Hoje Cristo diz, E Cristo inclui aqui também as pessoas mais humildes da família de Deus. E se alguém der mesmo que seja apenas um copo de água fria, diz ele, a um destes pequeninos, os que são como crianças na fé e no conhecimento, porque ele é meu discípulo, eu lhes asseguro que não perderá a sua recompensa. Mateus, capítulo 10, versos 40 a 42. Três anos de seca Durante os longos anos de fome, Elias orou fervorosamente e esperou com paciência, enquanto a mão do Senhor disciplinava a terra atingida pela seca. Diante do sofrimento e da escassez por toda parte, o coração do profeta se encheu de tristeza. Ele não via a hora de realizar uma rápida reforma. Deus, porém, estava colocando em prática seu plano e seu servo deveria continuar orando e aguardando o momento certo para agir. A apostasia nos dias de Acabe foi o resultado de muitos anos de prática do mal. Passo a passo, Israel se afastou do caminho certo e, finalmente, a grande maioria do povo se entregou aos poderes das trevas. Já havia-se passado aproximadamente um século desde que, durante o reinado de Davi, Israel se unira para entoar hinos de louvor ao Altíssimo, reconhecendo uma inteira dependência dele para receber as bênçãos de cada dia. Nessa ocasião, eles cantaram. Ó Deus, nosso Salvador, esperança de todos os confins da terra e dos mais distantes mares, Tremem os habitantes das terras distantes diante das tuas maravilhas. Do nascente ao poente, despertas canções de alegria. Cuidas da terra e as regas, fartamente a enriqueces. Os reachos de Deus transbordam para que nunca falte o trigo, pois assim ordenaste. Coroas o ano com a tua bondade e por onde passas, emana a fartura. Salmos 65, versos 5 a 11. É o Senhor que faz crescer o pasto para o gado e as plantas que o homem cultiva, para da terra tirar o alimento. O vinho que alegra o coração do homem, o azeite que lhe faz brilhar o rosto e o pão que sustenta o seu vigor. Quantas são as tuas obras, ó Senhor? Fizeste todas elas com sabedoria. A terra está cheia de seres que criastes. Salmos 104, versos 14 a 24. O Senhor levou Israel para uma terra que manava leite e mel. Um país em que nunca teriam de sofrer falta de chuva. A terra que entras a possuir, declarou-lhes, não é como a terra do Egito, de onde saíste, em que semeavas a tua semente e as regava com teu pé, como uma horta. Mas a terra em que vocês, atravessando o Jordão, vão entrar para dela tomar posse, é a terra de montes e vales que bebe chuva do céu. É uma terra da qual o Senhor, o seu Deus, cuida. Deus prometeu que, se o povo obedecesse, não faltaria chuva. Portanto, se vocês obedecerem fielmente aos mandamentos que hoje lhes dou, amando o Senhor, o seu Deus, e servindo-o de todo o coração e de toda a alma, então, no devido tempo, enviarei chuva sobre a sua terra, chuva de outono e de primavera. Por isso, tenham cuidado para não serem enganados e levados a desviar-se para adorar outros deuses e a prostrar-se perante eles. Caso contrário, ele, o Senhor, fechará o céu para que não chova e para que a terra nada produza. E assim, vocês logo desaparecerão de boa terra que o Senhor lhes está dando. Deuteronômio, capítulo 11, versos 10 a 17. Entretanto, se vocês não obedecer ao Senhor, o seu Deus, e não seguirem cuidadosamente todos os meus mandamentos e decretos, o céu sobre a sua cabeça será como bronze, o chão debaixo de vocês como ferro. Na sua terra, o Senhor transformará a chuva em cinza e pó. Deuteronômio, capítulo 28, versos 15 a 24. As ordens de Deus eram bem claras, mas, com o passar dos séculos, a apostasia ameaçou retirar todas as barreiras da graça divina. Assim, a profecia de Elias se cumpriu de forma terrível. Por três anos, rei e povo procuraram com afinco o mensageiro do castigo. Muitos reis tinham dado sua palavra de que o estranho profeta não pôde ser encontrado em seu reino. Jezabel e os profetas de Baal odiavam Elias e não poupavam esforços para se apoderar dele, e ainda não tinha chovido. Finalmente, prontos para a reforma. Finalmente, a palavra do Senhor veio a Elias. Vá apresentar-se a Acabe, pois enviarei chuva sobre a terra. 1 Reis, capítulo 18, verso 1. Elias obedeceu à ordem e deu início à viagem. Enquanto isso, Acabe sugeriu que Obadias, mordomo de sua casa, saísse à procura de fontes e riachos na esperança de encontrar pasto para os rebanhos famintos. O rei estava muito preocupado com o futuro de sua família e decidiu acompanhar pessoalmente seu servo na busca por alguns locais mais privilegiados em que talvez ainda existisse pasto. Para isso, dividiram o território que iam percorrer. Acabe foi numa direção e Obadias noutra. Quando Obadias estava a caminho, Elias o encontrou. Obadias o reconheceu, inclinou-se até o chão e perguntou, És tu mesmo, meu senhor Elias? Durante a apostasia de Israel, Obadias permaneceu fiel. O rei foi incapaz de desviá-lo de sua fidelidade ao Deus vivo. Elias agora o honrou com uma missão. Vá dizer ao seu senhor, Elias está aqui. Aterrorizado, Obadias exclamou, O que eu fiz de errado para que entregues o teu servo a cabe para ser morto? Levar uma mensagem dessas ao rei era o mesmo que pedir a morte. Juro pelo nome do senhor, o teu Deus, que não há uma só nação ou reino aonde o rei, meu senhor, não enviou alguém para procurar por ti. e sempre que uma nação ou reino afirmava que tu não estavas lá, ele os fazia jurar que não conseguiriam encontrar-te. Mas agora me dizes para ir dizer ao meu senhor, Elias está aqui. Não sei para onde o espírito do senhor poderá levar-te quando eu te deixar. Se eu for dizer isso a cabe e ele não te encontrar, ele me matará. Com um juramento solene, Elias prometeu a Obadias que a mensagem não seria em vão. Juro pelo nome do senhor, dos exércitos, a quem eu sirvo, que hoje eu me apresentarei a cabe. Tranquilizando por essas palavras, Obadias dirigiu-se a cabe, passou-lhe a informação e a cabe foi ao encontro de Elias. Sentindo uma mistura de espanto e terror, o rei ouviu Obadias dar a mensagem a respeito do homem que tanto temia e odiava e que tinha procurado com tanta insistência. Será que o profeta pronunciaria outro juízo sobre Israel? O coração do rei estava cheio de temor. Ele se lembrou do braço paralisado de Jeroboão. A cabe não deixaria de obedecer a intimação do profeta, nem ousaria levantar a mão contra o mensageiro de Deus. Acompanhado por um batalhão de soldados, o rei, com muito medo, saiu ao encontro do profeta. Profeta corajoso, rei culpado. O rei e o profeta ficaram face a face. Na presença de Elias, a cabe parecia fraco e impotente, hesitante, logo em suas primeiras palavras. És tu, ó perturbador de Israel. O rei, inconscientemente, revelou os sentimentos mais íntimos do seu coração e tentou culpar o profeta pelos juízos severos que caíam sobre a terra. Os que praticam o mal normalmente culpam os mensageiros de Deus pelas calamidades que sofrem por terem se afastado do caminho da justiça. Quando o espelho da verdade é colocado diante dos que estão sob o poder de Satanás, eles se sentem ofendidos por serem reprovados. Cegados pelo pecado, sentem que os servos de Deus se voltaram contra eles e merecem ser duramente criticados. Consciente de sua inocência, Elias não tentou justificar-se ou bajular o rei. Também não procurou desviar a ira do rei anunciando as boas novas de que a seca estava chegando ao fim. Indignado e preocupado em preservar a honra de Deus, Elias declarou ao rei, sem qualquer temor, que foram os pecados dele e de seus pais que tinham trazido aquela terrível calamidade a Israel. Não tenho perturbado Israel, Elias afirmou com coragem, mas você e a família de seu pai tem. Vocês abandonaram os mandamentos do Senhor e seguiram os balins. A necessidade de reforma hoje. A voz severa repreensão é necessária hoje, pois pecados terríveis têm separado de Deus o povo. A infidelidade virou moda. Não queremos que este homem seja nosso rei. Lucas capítulo 19, verso 14. Milhares afirmavam. Os sermões superficiais pregados com tanta frequência não causam efeito duradouro. A trombeta não dá um sonido certo. O coração das pessoas não é atingido pelas claras, cortantes verdades da palavra de Deus. Muitos dizem, por que precisamos falar de forma tão clara? Isso é o mesmo que perguntar. Por que João Batista teve que provocar a ira de Herodias dizendo a Herodes que ele estava errado em viver com a mulher de seu irmão? Aquele que preparou o caminho para o ministério de Cristo perdeu a vida por falar com clareza. Os que deveriam ser guardiões da lei de Deus têm usado esse argumento até que finalmente permitem que a comodidade tome o lugar da fidelidade e o pecado continue a ser praticado sem reprovação. Quando será a voz da fiel reprovação ouvida novamente na igreja? Você é esse homem. Segundo Samuel, capítulo 12, verso 7. Raramente se ouve nos púlpitos de hoje, raramente se lê nas publicações atuais palavras tão claras como essas ditas por Natan a Davi. Os mensageiros do Senhor não devem reclamar que seus esforços não dão resultados enquanto não se arrependerem do desejo de agradar a outros por isso faz com que encubram a verdade. Não é por amor ao próximo que os pastores amenizam a mensagem sob sua responsabilidade. mas porque são condescendentes consigo mesmos e amam a vida fácil. O verdadeiro amor busca primeiro a honra a Deus e a salvação do próximo. Os que possuem esse amor não deixarão de falar a verdade para fugirem dos resultados desagradáveis de falar com clareza. Quando as pessoas estão em perigo os pastores de Deus falarão a palavra que lhes é ordenada recusando desculpar o mal. Ah, se todo pastor tivessem a coragem de Elias. Os pastores devem repreender, corrigir e exortar com toda a paciência e doutrina. Segundo Timóteo capítulo 4, verso 2. Em nome de Cristo eles devem animar o obediente e advertir o desobediente. Eles não devem dar valor algum aos interesses mundanos, mas prosseguir com fé. Não devem falar suas próprias palavras, mas sua mensagem deve ser. Assim diz o Senhor. Êxodo capítulo 4, verso 22. Deus chama pessoas como Elias, Natan e João Batista. Pessoas que levarão fielmente sua mensagem sem temer as consequências. Pessoas que falarão a verdade, ainda que isso significa sacrificar tudo o que possui. Deus chama homens e mulheres que estejam dispostos a lutar fielmente contra o erro, guerreando contra as forças espirituais da maldade nos lugares celestiais. A essas pessoas ele dirá, muito bem, servo bom e fiel, participe da alegria do seu Senhor. Mateus capítulo 25, verso 23. Amém.